O projeto que você falou que fez a quatro mãos é super interessante, porque aqui resume toda a parte social da casa em termos de funcionamento e receber, né? Gente, eu queria chamar a atenção, você falou que a mesa é da sua mãe? Então, a mesa foi da minha mãe e ela mandou fazer numa senhora que há muitos anos atrás tinha em leme, que construía móveis. Gente, as cadeiras, cada uma mais linda do que a outra. E eu sou afissurada por cadeiras. Eu tenho umas 35. É mesmo? É. E eu gosto assim, uma de cada jeito. Muito simpáticas? Muito simpáticas. E como eu também gosto, as pessoas me dão cadeiras. Entendi. E esse console era dela também. É uma peça especialíssima. Olha o mármore que maravilha. É. O mármore, ele é atual. Eu queria chamar a atenção, gente, porque esse aparador, eu mexi aqui nessas coisas e não tinha notado que ele estava sobre a cíngela. Então, assim, mais uma ideia. Fazer um tampo bem espesso. Grosso. É. Que deu uma outra cara. É. Gostei demais. Aqui, gente, as mesas que eu me referi às mesas Arnouveau. Essa é muito especial. E as outras, gente, também são muito interessantes. Então, assim, chamar a atenção aqui pra esse conjunto que ela fez de mesas, que é sensacional. Adorei as galinhas aqui também. Gostei demais. Muito bacana. Então, essas eram também da minha mãe. Coleção que ela fazia. E aí, na hora que fomos dividir, ela tinha muito mais. Cada um ficou com pouco. Sim. Gostei muito dessa peça aqui também, Cis. Ah, então. Essa eu herdei. Bacana, né? Da minha irmã. Gente, eu vou voltar aqui pra parte que a gente vai dizer, assim, o jantar e a cozinha. Só pra eu mostrar a coleção de pratos que ela tem aqui e outra que tem aqui no cantinho, né? Tem, é. Que eu achei essa aqui. A que tem aqui, essa é de ágate, né? Pois é, porque essa é de ágate e que é bem diferenciada. Menos, assim, não são tão comuns essas travessas. São lindas. Isso é antiquíssimo, né? Isso é antiquíssimo, é. Isso também era garimpo, né? Que você vai achando e vai... E elas são modernas, né? São, assim, leves os desenhos, tá? Outra coisa também super interessante, gente, que eu pedi até pra ela deixar aberto é que esse armário dela com uma louça... É inglesa, Cissa? Olha, não é. É uma louça do casamento da minha mãe. Ela é nacional, mas... Mas é muito especial. Mas é muito especial. Ela tem fio dourado e tal. É maravilhosa, né? É. E você usa? Ela é schmidt. Olha! Mas ela tem 80 anos. É. Que é do casamento da minha mãe. Meu irmão teria 78. Entendi. E aqui, gente, ela usa esse armário. Então, assim, aqui tá tudo... É tudo usado. Usado. Tudo usado. Ali em cima da geladeira tem uma coleção de leiteirinhas também que não pode passar desapercebida. Que era da minha mãe também. É. Olha que graça. É. Cada uma mais linda. Ela tinha leiteiras, tinha... Galinhas. As galinhas e... Enfim, ela também tinha os pratos. Ela tinha muitos pratos também. Gente, o tapete que ela fez aqui no chão, com o ladrilho, também tá muito simpático. Gente, aqui também eu vou pedir o Eduardo pra mostrar. Ela tem uma pia, né? Um lavabo, que também tá decorado só com azulejos azuis e brancos. Que imita português, né? Não é português. Não são portugueses. São nacionais. Deu um charme especial. Não é português, né?